Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Como vocês viram, houve uma pequena mudança e agora ele se chama Perante o Eterno, explorando mais a Bíblia. E é assim que deve ser, não? E no estudo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre os dias da arca. Algumas pessoas dizem que foram só 40 dias e 40 noites, outros dizem que foram um pouco mais de 150, alguns chegam a 310 dias. Será que foram esses dias exatos? Vamos ver passo a passo. Fato por fato, como a Bíblia retrata, como a Bíblia nos traz cada dado. E vamos explorar um pouco mais. Vamos lá? Bom, como podemos estudar em nosso primeiro estudo, podemos ver que o ano do dilúvio se deu no ano 1656, depois da criação de Adão. Se você não estudou, não viu, vá até lá que você não terá dúvidas, tá bom? O primeiro versículo, Gênesis 7, versículo 6, nos diz assim. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Você pode acompanhar os versos na íntegra na sua Bíblia. Bem, veja só que interessante esse versículo. Uma coisa que nos chama muita atenção é que as águas, quando se fala de dilúvio, a ideia é que só choveu. No entanto, o versículo nos diz que águas saíram das fontes do abismo. Eu não vou entrar em detalhes sobre estudos de hidroplacas ou outra coisa, assim, do tipo, que já são mais do que provados, né? Que existem águas embaixo da terra também. E é muito interessante. Eu vou colocar uma cena de um filme, mas só pra gente ter uma ideia, uma pequena ideia, né? Do que se pode ter quando se fala que as fontes do abismo se romperam também, né? Olha aí, acompanha aí, que interessante. Incrível, não? Eu fico imaginando uma cena assim, mostrada em tão pouco espaço de tempo, já impressiona. Eu fico tentando imaginar como foi na época. Deve ter sido realmente algo muito catastrófico. Tá bom? Vamos continuar o estudo? Gênesis, capítulo 7, verso de 1 a 10. Você pode lê-lo por completo em sua Bíblia. Diz-se o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração, porque daqui sete dias farei chover sobre a terra, durante quarenta dias e quarenta noites. E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Como podemos acompanhar, ele entrou na arca junto com toda a sua casa. E aí, então, esperou ainda sete dias para que começasse a chuva. Gênesis 7, verso 11 e 12. Bom, a Bíblia agora nos diz quando começou a chover. No mês 2, no dia 17 do ano, 600 da vida de Noé, que é o ano 1656. Então, se ele entrou na arca sete dias antes, ele entrou no dia 10 do mês 2. O próximo versículo é Gênesis 7, verso 17. Diz assim, Isso, quarenta dias nos leva ao mês 3 do dia 27. Gênesis 7, verso 24, nos diz E as águas, durante cento e cinquenta dias, predominaram sobre a terra. Gênesis 8, 3 e 4, confirma o mesmo versículo, dizendo As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Então, temos aí, no dia 17 do mês 7. Isto nos leva a cento e cinquenta dias. O próximo versículo, Gênesis 8, verso 5, nos diz E as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Olha só, então, décimo mês e o primeiro dia. Gênesis 8, verso 6 e 7, nos diz Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Quarenta dias, depois do último evento, nos leva ao mês 11 e no dia 11. Os versos seguintes, Gênesis capítulo 8, verso 8 e 9, nos diz Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Nestes dois versículos, a Bíblia não mostra quantos dias depois. Porém, nos versículos 10 e 11, a Bíblia nos mostra E esperou ainda outros sete dias. Então, isso significa que depois do corvo, ele esperou sete dias e agora ele esperou outros sete dias. Isso nos leva ao dia 18 do mês 11, que ele soltou a primeira pomba. E então, continuando, o versículo diz E tornou-o a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis que, arrancada uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Versículo 12, diz assim Isso nos leva agora ao dia 2 do mês 12. Gênesis capítulo 8, verso 13, nos diz A própria Bíblia vem nos dizendo agora, no mês primeiro, do dia primeiro, do ano 601 de Noé. Então, o ano 601, obviamente, é o ano 1657. Gênesis 8, 14 ao 16, diz assim E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, falou Deus a Noé, dizendo Sai da arca, tu, com tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Isso nos dias 27 do mês 2, do ano 1657, depois da criação de Adão. Quando olhamos o período total, desde a primeira vez que eles entraram na arca, até quando eles saíram da arca, pode ver-se tranquilamente um ano e 17 dias. Interessante, não? Um ano e 17 dias foi o tempo em que ficaram na arca. Imagina, dentro da arca passaram todo aquele tempo com os animais, sentindo o cheiro dos animais. Não deve ter sido nada fácil, né? Mas uma coisa interessante que eu gostaria de ver com vocês está no versículo de Gênesis, capítulo 7, verso 1, diz assim Depois disse o Senhor a Noé, Entra tu e toda a sua casa na arca. E aí Deus vem falando pra ele. O outro versículo está em Gênesis, capítulo 8, verso 15 e 16. Também diz assim Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca, tu com tua mulher e com os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Olha que interessante, não? Noé esperou Deus dar a ordem pra ele entrar. E esperou Deus dar a ordem pra ele sair. Noé tinha essa percepção, essa sensibilidade de ouvir Deus, porque Noé andava com Deus. Essa é uma grande experiência que não é qualquer um de nós que busca ter essa experiência. Interessante que é uma experiência que está disponível a qualquer um. Há uma frase que diz assim, Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. E agora? Quanto você escolheu estar perto de Deus? E um outro versículo pra finalizarmos, está em Gênesis 8, verso 20, que diz assim, E edificou Noé um altar ao Senhor. E aí ele continua, né? E tomou todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé agora faz uma demonstração de adoração. Aqui é a primeira demonstração, a primeira parte da Bíblia, onde mostra o primeiro altar sendo edificado. Noé, depois de ouvir a Deus para entrar, ouvir a Deus para sair, esperar. Se você olhar, existem outros momentos que diz que a terra já estava seca. Mas ele não saiu afobado, ele não saiu por vontade própria. Esperou o Deus dizer, sai, tu e tua casa. E aí então ele mostrou toda essa gratidão a Deus, como um ato de adoração. Que possamos ter essa intimidade com Deus, buscar cada vez mais também, e buscar esse ato de adoração, todos os dias de nossa vida. estando próximo cada vez mais do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo na beleza da genealogia e cronologia. Até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL